Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui estou novamente gravando um vídeo. Muitas pessoas me pediram para eu contar um pouco sobre a minha história de como eu aprendi a falar português. Para quem não sabe, eu não assisti o vídeo sobre a minha apresentação. Eu falo alemão desde pequena, né? Eu sou filha de descendentes alemães. Os meus avós, eles emigraram da Alemanha para o Brasil, para o sul do Brasil, e fundaram junto com outros imigrantes uma colônia que existe até hoje. E nessa colônia, eles então instituíram a cultura alemã, ensinaram o idioma alemão, que eu acho muito valioso isso. E nós, hoje que somos a geração de netos, né? Ter essa bagagem, eu acho muito importante. Nós aprendemos, então, alemão desde bebê. Nós sempre falamos alemão em casa com os meus pais. Hoje eu não moro mais com os meus pais, mas na época que eu morava com os meus pais, então nós sempre falávamos alemão. E eu não quero falar sobre isso aqui no vídeo, né? Eles pediram para eu contar um pouco como que eu aprendi a falar português. E vocês mesmos sabem que se a gente aprende um idioma desde pequeno, que nem no meu caso foi alemão, ótimo, né? Você fala automaticamente e tal, mas quando você é confrontado com um novo idioma como eu fui, com o português, aí é difícil. Eu tenho que confessar que eu acho o idioma português um idioma muito lindo, se ele é falado corretamente, né? Ele, a fala culta dele é, assim, excepcional. Eu acho o idioma, assim, muito polido. Eu acho muito bonito. E eu sou apaixonada por esse idioma português. Eu acho ele um idioma, assim, fascinante, quando falado corretamente, né? Mas, por isso eu me empinhei tanto também em aprender a falar certo, a escrever corretamente, porque ele é difícil, né? Eu já vou contar como que eu cheguei lá. Porque se você fala o alemão e você começa a aprender o português, a diferença é muito grande. Vocês dizem que, ao contrário, é o verdadeiro também, né? Então, vocês falam português e aprendem o alemão. O contrário é a verdade também. Então, é claro que são idiomas completamente diferentes, né? Então, eles muitas vezes não têm... A gente não tem um ponto de comparação. Então, fica difícil a gente imaginar alguma coisa em relação à gramática, formação de frases. Então, assim, fica realmente um pouco difícil. E, como eu já falei, né? Então, eu aprendi o alemão desde criança. E na colônia Wittmar-Sum, no colégio, nós, então... Eu fui introduzida no kindergarten, né? Que seria, então, o jardim de infância. E o pré. Nesses dois anos, eu entrei com quatro anos e meio na escola. Eu não falava português. Nós tínhamos uma professora em alemão. E ela, inclusive, mora aqui na Suíça também. E ela... Nós falávamos em alemão, lá no jardim e também no pré. A gente... Nós começamos a também escrever algumas palavras em alemão e tal. E... Até aí, tudo bem. Eu achava que ia continuar assim. E daí, eu entrei na primeira série. Eu tava muito feliz. Uau, agora eu sou grande. Eu tava super animada com essa história toda. E, de repente, eu olho... Eu conheci as minhas colegas de classe. Porque nós, lá na colônia, ela é pequenininha. Então, assim, todo mundo conhece todo mundo. A gente tinha um convívio muito de perto, né? Então, a gente ia de bicicleta pros vizinhos, brincar. Ela, sábado, domingo. Então, todo mundo conhecia todo mundo. Mas, os professores que, por exemplo, falavam português, vinham de fora, de uma cidade chamada Palmeira, ou outras cidades também ainda. E... Meus pais, eles falam português. Só que eles evitaram essa questão de falar português conosco desde criança. Porque é muito importante uma criança ter uma linguagem materna. Eu não sou contra das crianças aprenderem vários idiomas quando elas são crianças. Mas, se os pais sabem, por exemplo, o idioma alemão bem certo. Então, é importante ensinar aquilo que você sabe bem, corretamente. Porque você sabe uma coisa mais ou menos, e ensinar aquilo pra criança daí não é bom. Então, sempre, né? Os professores pedagógicos, eles pedem pra... Os pais ensinarem um idioma que sabem corretamente. Porque depois a criança faz confusão e tal. Isso, meus pais também aderiram. E eles, então, ensinaram o alemão pra nós desde criança. E pra mim, eu, então, comecei aí na primeira série. E percebi, assim, os professores não são mais os mesmos. E eu fui, assim, pensei, nossa, o que que tá acontecendo? E os professores também não falavam a minha língua. Então, eu pensei, ui, que mundo que eu estou agora. E foi pra mim, assim, bem chocante. A primeira frase que eu aprendi a falar foi, eu quero a minha mãe. Sério, eu, assim, tava desesperada. Mas, claro, eu conheci as minhas colegas, né? Então, eu estava, né? Já não estava tão perdida, assim. Mas foi um pouco difícil pra mim aprender esse novo idioma. Escrevi ele, entendi ele. E eu escrevia muitas palavras erradas. Trocava o fal com o F, que nem a gente fala. Por exemplo, no alemão, nós falamos foneticamente o F, que seria pra vocês o F, né? Mas nós escrevemos com um V. Eu estou falando português, né? Então, por exemplo, a palavra fata, nós foneticamente falando do idioma português, seria com F, se vocês iriam dizer, né? Mas no alemão, nós escrevemos com V. Com V. Fata. E eu trocava isso em português. Então, essas coisas eu trocava em português. Muitas palavras. Por exemplo, eu escrevia muito, com N ainda no meio, muito. Ou bom dia, com N. Bom dia. Porque nós falamos bom dia. Porque eu vou escrever bom dia. Então, eu não entendi isso. Eu estou falando bom dia e vou escrever bom dia. Assim. Então, tem pessoas que falam, ah, eu não consigo entender o alemão, você não escreve aquilo que fala. Português é a mesma coisa. Então, eu tive muita dificuldade. Muitas palavras que eu, assim... Eu não conseguia entender, assim, o porquê que a gente tinha que escrever dessa forma. E minha mãe, então, em casa falava, Cristiano, você tem que escrever, tem que ler muito. E nós, então, praticávamos isso na escola também. Graças a Deus, nós professores foram sempre muito rigorosos, muito firmes. Então, as nossas notas tinham que ser muito, muito altas. A nossa média era de 100. Nós tínhamos que, no mínimo, tirar 75. Então, o nível era muito, muito alto. E nós, então, atingíamos, né, essas notas sempre, graças a Deus. Mas com muito, muito esforço. Então, eu tenho que dizer que eu tinha muita dificuldade com esse idioma português aí. Uma vez aprendido o básico, né, a gente, então, quando aprende um idioma, tem que evoluir. Tem que alcançar, tem que aprender vocabulário novo, tem que desenvolver. Não adianta ficar naquele patamar que você aprendeu nas lições básicas, né. E, pra mim, continua sendo difícil. Na escola, a gente teve um... Depois, no segundo grau, eu lembro ainda, nós tínhamos um professor muito rigoroso. Ele era, assim, extremamente chato. Chato no sentido de ele queria as coisas corretas. E eu gostava disso. Nós alemães, nós queremos sempre dar o nosso melhor. Não pra sermos melhores, mas para fazer aquilo que nós estamos fazendo com excelência. Então, isso é típico da cultura alemã. Então, eu sempre quis dar o meu melhor nesse sentido. Isso tem a ver com o caráter também, né. Então, o professor, ele era muito, muito rigoroso. Ele nos dava muitos livros pra ler. Então, vocês que conhecem a literatura portuguesa do Brasil, Machado de Assis, José de Alencar, esses livros são muito difíceis. Só que eu gostava muito de ler. Porque a leitura, a linguagem, era muito refinada, muito linda, muito culta. Eu ficava imaginando aquelas pessoas falando. E eu queria falar igual, assim. Eu achava muito bonito. E eu li aqueles livros... Eu devorava aqueles livros. Eu li todos do Machado de Assis, todos do José de Alencar, por mais difíceis que fossem. E nós, então, tínhamos que ler esses livros. E o professor também falou. Olha, lá no futuro vocês vão fazer vestibular. E eles pedem pra fazer redações. E pra mim era um desafio muito grande escrever aquelas redações. Porque pra escrever uma redação, você precisa ter um... Dominar o idioma, ter um vocabulário amplo, conhecer a sintaxe, a estrutura das frases. Então, quando nós não falamos aquele idioma em casa, nós falávamos o alemão em casa, então é difícil, né? Claro que nós já falávamos com os amigos e colegas de classe, o português também, né? Pra praticar e tudo mais. Era uma salada alemão junto com o português, uma salada linda. Mas, claro que nós já falávamos português aí naquela época, no segundo grau, daí já assim, né? Mas, as minhas redações no começo não eram boas, só que o professor, ele nos incentivou. Eu acho muito legal quando um professor incentiva os alunos a fazerem isso. Isso que eu tenho tentado fazer hoje. E eu tenho ele, assim, uma das minhas referências, né? Ele não sabe disso, eu acho, mas ele é uma das minhas referências. E pra nós aprendermos um idioma, falar ele fluentemente, muita gente escreve pra mim nos comentários, nossa, o seu português é muito bom e tal. E muita gente fala, que sorte a sua, né? De ter aprendido o alemão desse pequeno e depois já o português não tem a ver com sorte, não. Tem muita, muita, muito estudo atrás disso tudo, né? As coisas não caem do céu. Que eu saiba só chuva, de pedra, chuva e neve que caem do céu. Então, né? Essas coisas não caem do céu, a gente não... As lições também não entram por osmose, não adianta dormir em cima do livro e depois acordar de manhã inteligente. Então, isso tudo não funciona. Não, que eu tentei a fazer. Não tentei fazer isso, mas, óbvio, a gente precisa lutar, nós precisamos nos esforçar. Nós alemães sempre aprendemos a dar o nosso melhor, como eu já falei no começo, fazer as coisas com excelência, fazer bem feito, né? Então, meu pai sempre fala, quer fazer as coisas de qualquer jeito, não faça, né? Então, nós sempre fomos incentivados a dar o nosso melhor, a fazer bem feito. E a mesma coisa eu também tentei fazer com as minhas redações. Claro que no começo, né? Eu abri o caderno e parecia uma obra pintada de vermelho. O professor não economizava na tinta vermelha dele lá. E eu recebia muito regular no começo, né? Que não é uma boa nota. E meu objetivo era atingir um excelente. Eu sei que era uma árdua caminhada até lá. Eu sei que isso não iria acontecer do noite para o dia. Que eu precisava desenvolver uma escrita, que eu precisava dominar aquele idioma. E isso não acontece do noite para o dia. Isso não acontece instantaneamente. Nós precisamos estudar. Nós precisamos nos dedicar. E ele sempre nos animou a escrever essas redações, a ler muito livro. A leitura também é uma coisa muito importante. O estudo da gramática. Tudo isso gera uma engrenagem que tem que funcionar corretamente. Então, nós precisamos... Essa engrenagem, para dominar um idioma, ela tem muitos pontos. É a leitura, a conversação, o estudo da gramática, a escrita. Então, tudo isso é uma engrenagem que tem que funcionar perfeitamente para você chegar a um nível de poder falar Eu falo fluentemente o idioma português. Eu falo fluentemente o idioma alemão. Eu falo fluentemente o idioma inglês. Então, tudo isso tem que funcionar. Tudo isso tem que caminhar junto. Não existe uma questão... Não existe você dizer Ah, eu só vou ler. Não vai funcionar. Você não vai dominar um idioma só lendo livros. Então, uma coisa trabalha junto com a outra. Então, você precisa desenvolver o teu cérebro. Ele precisa ter uma ação. Ele precisa colocar tudo isso em prática. E isso não vai acontecer no primeiro dia. Você não vai desenvolver uma redação perfeita no primeiro dia. Isso não... Não é que agora, para mim, não foi assim, que para vocês não vai ser assim. Eu estou só contando a minha história, certo? Como é que eu aprendi a falar o idioma português. Tem gente que já aprende, né? Sei lá. Dizem que há alguns meses. Isso é problema deles. E eu estou contando a minha história, certo? A minha experiência. Estou falando de mim. Então, eu digo que para mim não foi fácil, né? Mas eu tenho que agradecer aos meus pais, principalmente, que sempre nos ensinaram, nos animaram. E meu pai, muitas vezes, né? Falou, essa redação não está boa, faça de novo. Deu, mas já são, sei lá, oito horas da noite. Não, faça de novo, né? Então, meu pai também era muito rigoroso. Ele ficava batendo em cima da tecla. A minha mãe, ela sempre fala muito bem em português também. E ela, então, nos dava muitas dicas de como fazer isso, de como elaborar uma redação boa. Dicas. Ela não escrevia para nós, né? Ela fala, ó, vocês podem fazer assim, mas façam, vocês façam, né? Então, ela jamais nos ditou alguma coisa assim. Então, os dois, os meus pais, sempre nos animaram nesse sentido também. Muito, muito, né? Então, eu agradeço muito aos meus pais por isso. E os meus professores, né? Um deles do idioma português, assim. E as minhas realizações, então, foram gradualmente melhorando. Também a minha fala, né? Então, você precisa ler muitos livros para adquirir uma dicção boa, usar corretamente o teu vocabulário. Claro que eu tenho sotaque, né? O sotaque, ele é o riundo da linguagem materna que nós recebemos, né? Então, isso não tem como mudar. Mas nada impede de a gente aprender um novo idioma. E depois de alguns meses, eu não lembro mais agora quantos meses, mas foi muito, muito tempo depois, uns seis, sete meses, que eu consegui atingir um excelente. Eu quase soltei fogos de alegria quando eu abri a minha redação e vi um excelente que meu professor tinha escrito lá. E claro que ele já estava economizando na caneta vermelha dele. Mas, como eu falei, isso não acontece da noite para o dia. Isso é uma caminhada árdua, aprender um novo idioma, né? Exige muito, muito esforço, dedicação, né? Eu sempre achei engraçado algumas pessoas, né? Escrevem por aí, ah, aprender um idioma é fácil. Não é fácil, depende do idioma, claro, né? Mas, por exemplo, português, que é um idioma... Vocês, eu sei que vocês falam português, então vocês vão discordar de mim. Mas, eu estudo dando a minha opinião, certo? Então, eu acho o idioma português difícil. Mas, vocês que estão estudando o alemão, né? O alemão também, ele tem um vocabulário muito mais amplo que português. Muitas palavras não conectam, né? Então, a gente não tem como falar algumas palavras em português do alemão e traduzir, etc. Essa é um... não existe um ponto de conexão em algumas palavras. Então, essa já é uma parte difícil também. Mas, aprender um novo idioma não é fácil, né? Exige muito, muito, muito empenho, estudo, dedicação, esforço. E a gente tem que persistir, né? A palavra-chave para tudo isso é a persistência. Então, a gente não tem que desanimar. Então, muitos... Eu tive alunos que falaram, o alemão é muito difícil, tchau. Eu, depois de duas aulas, a pessoa larga os livros. Então, eu não consigo entender isso. Então, lógico que é difícil estudar um idioma, né? Ninguém falou que é fácil. E quem falar que é fácil, tá mentindo, né? Então, sério, não existe uma caminhada fácil assim. Simplesmente só assistir os vídeos e... Ah, eu vou sentar, então eu vou agora no sofá, assistir os vídeos da Cristiane, da professora de alemão, e vamos ver, então, se eu vou aprender o idioma. Então, não. Então, assim, você não está sendo ativo nessa parte. Você está sendo passivo, né? Então, não é dessa forma que você vai aprender o idioma alemão. Nem outros idiomas, né? Então, não é dessa forma que vai funcionar também. Então, você precisa, que nem eu falei daquela engrenagem, você precisa fazer a tua engrenagem, eu estou falando da engrenagem cerebral, funcionar. E ela tem muitos pontos que precisam estar corretos, eles precisam estar funcionando para que essa engrenagem funcione, né? Então, como eu já tinha citado anteriormente. Mas, era isso, né? Então, eu queria um pouco falar da minha história, de como que eu aprendi a falar português, que não foi uma jornada nada, nada fácil. Mas, isso tudo, esse vídeo todo é para motivar vocês, né? Em qualquer idioma, estudar qualquer idioma não é nada impossível, né? Então, existem muitos idiomas muito mais difíceis que o idioma português. E vocês têm que se dedicar, né? Então, dedicar-se, persistir. Então, essas são palavras-chave que precisam estar presentes no nosso dia a dia. Para que a fluência de um idioma seja concreta na vida de vocês, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Hoje, uma vez, eu na frente das câmeras. E podem deixar abaixo nos comentários qual foi a experiência de vocês. Eu iria com muito interesse ler também as mensagens de vocês, como é que foi a experiência de vocês, aprender um novo idioma, qualquer que seja. E deixem também abaixo nos comentários. Eu quero a participação de vocês também para me dizer qual o outro vídeo que eu tenho que gravar aqui, além de só sempre passar gramática. Eu sei que isso é bem uma santa, estudar gramática, mas se vocês querem que eu grave mais vídeos espontâneos, e podem deixar abaixo nos comentários. Eu, então, vou ler e vou pensar sobre o assunto. E deixem um like, por favor, para mim aí no vídeo. Compartilhem com seus amigos. E também se inscrevam aqui no canal, né? Façam parte aqui dessa família que está estudando o idioma alemão aqui. Então, e você que está assistindo o vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E não esqueçam de se inscrever aqui no canal e dar um like no meu vídeo. Então, eu desejo para vocês uma ótima semana. E nos vemos, então, num outro vídeo. Tchau, tchau!